Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Beleza O Incrível Rusca Yae, Ramon Pedi que agora você virou skaguista, né? É, pô. É isso aí, galera Uh, uh, uh Quer dizer Uh, uh, né? Como diria aquele surfista É, não sei não, viu, Ramon Cê tá mesmo andando de skate ou é Só pra botar banca aí? Ah, que isso, pô Eu tô andando de skate direto, cara Tô praticamente o Bob Borquist Aquele gato Quer dizer, aquele Aquele campeão mundial lá E o seu skate, hein? Deixa eu ver Ó, o asfalto já comeu a sua rodinha, hein? Ai, meu Deus Eu não acredito que ele contou pra todo mundo Mas o que o amigo não sabia é que Ramon Sofreria mutações que o transformariam em O Incrível Rusca Ai, eu confesso O asfalto comeu a minha rodinha sim Ai, que grão safado Oh, 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 pera aí, Ramon Eu tava falando do asfalto do chão das ruas Que deve ter descastado as suas rodinhas de skate, pô Mas aí, pelo visto cê deve tá falando do asfalto, né? O garçom lá do bar do bigode, hein? Oh, uh, 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 sim Não, é, é dele mesmo que eu tava falando, pô É que o asfalto, o garçom lá do bar do bigode, é, ele andou no meu skate e detonou a minha rodinha, é isso O asfalto andando de skate? Mas o asfalto é perneta É, é, né? Mas, é, você não viu o tamanho da muleta dele A qualquer hora, em qualquer lugar, O Incrível Rusca Gente, mais um homem tão bonito Chuchu Beleza Você ouviu Chuchu Beleza Com Felipe Xavier Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza Mix